Adore a Ele, dá o seu melhor Aleluia Se exaltou Engrandecido Para todo ser Para todo ser Vamos adorar Eu poderia estar Tua presença Tentei me esconder Mas sua glória Tua presença Declare que a sarça É que a sarça pegou fogo e não se consumiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela O meu coração queimou Que um dia com tua glória vale mais que mil Tem glória aí Então glorifica o nome dEle aí igreja Adore, adore Eu poderia estar Aonde? Tua presença Tentei me esconder Tentei me esconder Mas sua dor Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É que a sarça pegou fogo e não se consumiu O meu coração queimou até que descobriu O meu coração queimou Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Tem glória na tua boca Tem aleluia na tua boca aí Porque você foi atraído a este lugar porque Ele lhe convidou Você não foi atraído a este lugar por conta do pastor Juarez Por conta da irmã Nara Você foi atraído pela presença dEle a este lugar Você sairá deste lugar renovado Você sairá daqui cheio da presença dEle Você entende isso? Então coloca a tua mão mais alto que você pode alcançar E comece a declarar pra Ele aí Atraído Não me vejo Declare que você foi atraído Atraído Eu não me vejo Atraído Atraído Abre a tua boca e declare pra Ele Abre a tua boca e declare pra Ele Que um dia com tua glória Vale mais que mil É que essa raça pegou O meu coração queimou Vale mais que mil